Olá, minhas preciosas. Estou aqui na Bailita. Gente, no Eleve Shop Brás está a primeira loja aqui que você vai encontrar no Corredor C. Vamos mostrar tudo a coleção, né amiga? Bora, vem pra cá que tem muita coisa linda. Olha, já estamos aqui com a vitrine, coleção nova que chegou. Vestidos maravilhosos, até o tamanho de 56. Então essa loja vende no atacado e envia pra todo o Brasil, né amiga? Pra todo o Brasil, mínimo de seis peças pra enviar e quatro aqui na loja. Olha aí, top! Então vamos conferir as novidades. Meninas, olha só a vitrine, maravilhosa. Os vestidos, todo top, fabricação própria. Já tem quanto tempo, amiga? A loja? 20 anos nós temos de braço. 20 anos de fabricação, meus amores. Não é 20 dias, não. Então a mulher sabe fabricar o melhor. E ela tá com aquela elegância toda no tule, né? No tule digital. Ó, tule digital, todo ele, estampas exclusivas da loja, tá? No Tweed. E esse Tweed também tá maravilhoso. E vestindo até o tamanho de 56. Bora conferir, vamos entrando aqui, ó. Gente, é leve, Shop Brás, tá? Guatis 558. E já nesse corredor, ela vai apresentar toda a loja aqui pra vocês. Olha só. Eita, como tá linda a coleção, meus amores. Olha só o detalhe. Vamos ter também a saia... Pliçada no Dunas. Pliçada no Clus. 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 Vocês sabem que vocês adoram essa saia Pliçada. E só aqui você vai encontrar. Porque no Clus Sais é muito difícil a fabricação, né? E é porrado. Porque, meus amores, a fabricação no Clus Sais é diferenciada. A modelagem tem que ser boa, né, amiga? Eu tenho que vestir muito, eu tenho que vestir perfeitamente, casar, ter conforto. É, vocês sabem que cada corpo, Clus, é diferente. Às vezes a mulher tem mais busto, às vezes tem mais braço, a janta tem esse problema, né? Às vezes tem mais quadril. Então, assim, ela tem que alinhar todo o segmento, tipo, do 46, do 48, do 50, cada um com a sua modelagem. Cada um com a sua modelagem, precisamente. E essa saia tá de quanto a gente vai falar a valor? É, vamos falar alguma coisa, né? 60 reais, meu favor. Olha aí, até os 56? Até os 56. Gente, só que você vai encontrar, porque tá em conta. É plus size, meus amores. Peça de qualidade, a modelagem perfeita. Esse tricô também? Esse daqui é uma... De verdade, isso aqui é uma malha. É uma malha tricô. Essa blusa é uma fabricação. Olha aí, ó. A malha com cola, até os 56 também. Então, quatro cores. Então, vocês chamam no zap, quatro peças aqui na loja. E seis peças com envio. É muito em conta o envio, tá? Então, porque assim, sem saber que antigamente o atacado nosso era 12 peças. Tinha que ser grade. Então, agora foi feito, né, amiga? As sacoleiras, né? Pra você que tá começando, né? Empreendendo agora. Você já tem a bailita aqui, ó. A fabricação boa. De qualidade. Pra você revender. Olha esse luxo também exclusivo. É um tule. Tule. E olha só. Gente. Ele é preso, ó. Então, não tem o perigo de você andar, ó. Perfeita, amiga. É assim, aquela moda modesta. Então, vai tá tudo bem elegante. Pra você vestir, se sentir bem, adequada. Nada de... Não tem nada transparente, porque todos são forrados. Isso. Esse também tá com aquela golinha princesa. Linda. Que tá muito em alta. Esse aqui já tem um transidinho aqui, olha. Esse daqui tá de 110. 110, tá, meus amores? Maravilhoso. Também o tamanho do... GG até o G2. O GG vai chão. 48,50. Pô, 48,50. Mas nós já estamos começando com o G também. Vamos fabricar do G até o G3. Ok. Então, vai ficar do 46... Do 46 ao 60. Ao 60. Olha aí. Aguarde. Então, fica ligadinha. Quero todo mundo seguir no Instagram. Vou deixar o link de compra aqui na descrição também. Quero todo mundo vindo prestigiar. Porque, assim, vale a pena, né, meu amor? Porque você vai revender uma peça de qualidade. E como não precisa ser MPJ, você também quer comprar pra uso, né? Vem pra cá. Pode comprar 4 peças, 6 peças. Pode comprar pra você usar. Olha esse maravilhoso. Tá bem longo. Gente, esse aqui dá pra casamento. Peça, assim, de qualidade também, né? Qualidade. Esse tá de quanto? Esse tá de 120. Olha esse aqui pra você ir pra casamento. E aí a gente tem ele no liso também, olha. Gente, olha que elegância. Olha aqui o detalhe. Então, esse aqui tá uma perfeição. Pra vocês que estavam procurando peças assim, ó, pra festa, esse aqui tá elegante. É, a gente atende muito pessoal de formatura, loja que vende pra casamento. Casamento. Loja especializada, a gente atende. Já vamos falar. Abre qual horário? Duas horas da manhã, de segunda, quarta e quinta. De segunda, terça e quarta, fecha às 15 horas. Quinta-feira abre às 3h30, fecha às 15. Fecha às 7h30, fecha às 15. E sábado também, das 3h30 ao meio-dia. Vamos dar um giro. Aceita cartão, né amiga? Aceita cartão, tem uma crepe, parcela em três vezes. Não, link também. Uau! Então, meus amores, você que é da região aí do Norte, Nordeste, de todo o nosso Brasil, pode comprar. Ela manda link, então dá pra você pagar parcelado, né? Justamente. Então é facilidade. É. Bora dar um giro na outra vitrine que tá maravilhosa. Olha que lindo! Gente, esse corredor aqui maravilhoso. Vou mostrar tudo aqui pra vocês, que a gente vai ter mais vestidos lindos. Vocês estão vendo que ela tem muito vestido, variedade de modelo. Já estamos com quase 20 modelos diferentes. Achei, vem mais. Mais de 20 modelos diferentes. E eu também trabalho com outro tecido. Aqui, por exemplo, é a malha Fluid. É uma malha que não esquenta, não desbota, não pega bolinha. E todos forrados. Isso aqui é facilidade pra você da região do Norte, Nordeste também. Maravilhoso. Porque, assim, a gente quer uma moda elegante. E hoje a mulher trabalha muito, não tá sempre, não tá passando roupa. Esse mesmo que você tá é na Fluid, né? É, na Malha Fluid. Olha só. Forrado. Olha o tamanho dos meus forrados. Forrado. É forrado de verdade. Chique, midi, né? Olha, midi. Tem bolsinho. Lúcio, mulher. Elegante, linda. Esse tá de quanto, Lívia? Esse tá. Esse é uma balela. Tá R$70,00. Uau! Olha aí, minha preciosa. Esse também vai até os R$56,00, tá? É os R$56,00. Vocês viram aqui, ó. E ele é forrado. Detalhezinho. Todo ele forrado. Tem ajuste também aqui. Tem ajuste. Tem ajuste na manga. Vai ficar maravilhosa, né? Gostei. Outras cores também são. Outras cores. Todos têm estampas. No mínimo duas, três. Vai ter liso também? Esse aqui vai chegar liso agora. Vai chegar no preto, no verde. A gente sempre tem estampas. Então, vocês, todos esses que é no floral, nesses detalhes, também tem isso. Alguns sim. Alguns de tudo, né? E esse aqui, maravilhoso. Gente, olha o detalhe. Chiquérrimo. Todo ele forrado também. Também forrado. E esse tá elegante. Olha o detalhe aqui. De quanto esse aqui? Esse tá de R$98,00. Vocês sabem que tule é caro. Então, assim, uma peça plus. A peça pra sair a R$98,00 tá muito barata, minha amiga. Eu sei. Porque quem fabrica qualidade, gente... E tamanho de verdade. Vocês não sabem a dificuldade da gente encontrar tecido, né, amiga? A realidade é essa. Então, assim, vai comprar um tule pra você fazer qualquer coisa. Você vai ver a quantidade que você vai gastar. E você vai ver que ela fabrica barato, barato. Olha esse conjunto também. Tem uma pantacu, com uma blusa. Olha o detalhe. Então, pra vocês que são da região aí de calor, vai dar super top. Tem 10 anos já. Esses 10 anos já. E sair já é carro-cheque. Já é carro-cheque. Gente, olha só. Pra deixar a gente à vontade. R$60,00 o conjunto. Porque quem é gordinho? A gente não gosta de nada muito da peça. Quanto mais aberto, mais... Mais cresquinho. A gente se sente menos sufocada. É, sufocada. Olha que lindo. R$60,00 conjunto. Até o R$56,00 também. Até o R$56,00. Também é disponível, tá? E eu vou dando um giro. Aqui, qual é o número, Lita? 0-8-9-9-100-101. Ó, ele é logo de início. Corredor C, tá? E a gente vai pra outro lado aqui da vitrine. Porque a loja tá um espetáculo. Gente, olha esse longo. Esse longo é perfeição. Olha o detalhe diferenciado também. Aqui no colo. Tá maravilhoso. A manga também tem um detalhe lá, ó. Tem detalhe frisado também na manga. Olha, ele é um 7-8, né? Isso, 7-8. Muito elegante. Um forrado no fluente. Gente, essa estampa tá linda, linda, linda. Vocês vão ver estampas exclusivas, peças de qualidade. Olha aí, que elegância. É bailita pra vocês. E toda semana vai chegando cores. Esse é o que você tá usando, amiguinhos, aqui? Aí, ó. Olha! Tá lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Veste super bem. Esse aqui também tá muito elegante. Meninas, vamos falar assim. Eu não vou falar de preço, porque você vai pedir o catálogo. Isso. Ela vai enviar pra vocês e vocês vão ver a qualidade dos tecidos. Foto, né? Tem vídeo. Ela tem foto profissional. Tem vídeo. Então, você quer revender, você já vai pegar a loja pronta, com todos os detalhes. Ela que paga modelo. Ela que paga foto. Então, já é menos gasto pra vocês, tá, meus amores? É facilidade. Só que na bailita você vai encontrar o melhor qualidade e preço, tá? Que também tá muito em conta as peças dela. E tem mais uma coisa. A gente trabalha com fardamento, tá? Vem cá, vem cá. Vem pra cá. Fardamento. A gente trabalha com fardamento, tá? Pra congresso. Então, você chama o mínimo de 20 peças. Aí, é só você chamar. E a gente fabrica do PP até o G2, G3. Ah, amiga. Então, vem pra cá, pra dentro da loja. Que a gente vai contar aqui. Então, vocês que querem comprar pra revender, a gente trabalha do quatro pecinhas, tudo mais, aqui presencial. Seis peças o envio. E já você que quer pra congresso, vai ter um congresso na sua igreja, então, ela faz congresso. Congresso. Mas aí você tem que pedir antecipado pra dar tempo. Um mês, pelo menos. Vai escolher o modelo. Isso. O definido que você quer, a cor que você quer. E a gente vai fabricar do PP até o G2. E G3, G4 tem uma cresce, mas a gente também fabrica. Olha aí. Então, a modelagem dela é só plus aqui na loja. Mas se você for fazer o congresso, ela fabrica do tamanho menor, pra dar certinho pra cada menina. Da igreja, todo mundo fica do slim até o plus. Ah, adorei. Agora fica o top das tops. Então, tá completa a loja. Estamos aguardando vocês. Vem conhecer. Vale super a pena. Essa mulher guerreira. E essa é uma loja fábrica de família, tá? Todo mundo aqui. Todo mundo trabalha. Não é não? Na mesma confecção, na mesma vibe. Então, vem conhecer a Thalita aqui. Vem trabalhar, Lita. Que é sucesso. Beijo, amiga. Beijo. Beijo.